O vó, o vó quer atualizar as músicas de carnaval, quer atualizar, mas ele não tá lembrando. Ele falou que é a vó que lembra das músicas. E eu não lembro, assim, que tem um caderno ali, uma pasta, que tem um monte de música, mas nem uma música é boa. Que linda! É porque você não lembra, alguém te manda isso. A Maria tava cantando, o João do Rato, o Capo, o Andadinha, rindo. Não tô lembrando, vai, qual que era. Marchinha? Marchinha de carnaval. Ela gostava. Marchinha de carnaval. O quê? A vó tá tentando lembrar. Então, vamos ver se ela lembra. Então, vamos ver se ela lembra. Então, vamos ver se ela lembra. E aí, vamos ver se ela lembra.